O relatório da Polícia Federal apontou que a investigação começou no mês de agosto de 2021 em Uberaba e terminou com a operação de 31 de outubro em Varginha. Naquele mês, um policial rodoviário federal recebeu mensagens indicando a possibilidade de um grande roubo que seria executado por um bando criminoso fortemente armado. A inteligência da PRF então apurou que o crime seria executado no dia 1º de novembro de 2021 em Varginha. Os suspeitos haviam alugado dois sítios na zona rural da cidade. No primeiro local, 18 pessoas foram mortas. No segundo sítio, mais oito foram assassinados. O relatório final do inquérito aponta que aproximadamente 500 disparos foram efetivados pelos agentes do Estado e 20 disparos atribuídos às armas dos suspeitos. Nenhum policial ficou ferido na ação. O relatório final da Polícia Federal apontou que os criminosos foram surpreendidos com a chegada da polícia e foram alvejados. Ainda conforme a PF, não houve a forte resistência com armas longas por parte dos suspeitos, conforme alegado pelas forças de segurança na época. E também não existe indícios de que um combate aconteceu. O relatório da PF também aponta que o caseiro do sítio onde os criminosos alugaram e que posteriormente descobriu que ele não tinha nada a ver com a situação também foi morto. Além disso, a PF afirma que os fatos investigados na forma como ocorreram não possuem precedentes na história nacional. O relatório também afirma que os criminosos não dispunham de armas quando as forças policiais entraram nos imóveis e que houve adulteração dos locais de crime por parte dos policiais. O relatório também aponta que disparos de armas de fogo atribuídos aos criminosos teriam sido, na verdade, adulterados pelos agentes do Estado. O inquérito afirma ainda que houve uma omissão de socorro por parte dos policiais, já que os profissionais que trabalham nas duas unidades que receberam os corpos no dia dos eventos, o Hospital Bom Pastor e a UPA de Varginha, todos eles afirmaram que a prestação de primeiros socorros não foi a adequada. O que corrobora com isso é que nem os bombeiros e nem o SAMU foram acionados no dia. Diante do relatório final apresentado pela Polícia Federal, que desmente as versões da Polícia Militar e da Polícia Rodoviária Federal, afirmando que houve manipulação e adulteração dos locais dos fatos, além de omissão dolosa de socorro, as autoridades se pronunciaram. Em nota, a Polícia Rodoviária Federal informou que a Corregidoria Geral da PRF reabriu o procedimento apuratório frente ao surgimento de novas evidências. A PRF destacou ainda o compromisso com os limites constitucionais e a defesa do Estado Democrático de Direito, incluídos o princípio da presunção de inocência dos agentes, a garantia ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. Já a Polícia Militar de Minas Gerais limitou a informar que acompanha o caso. O Ministério Público Federal informou que recebeu o relatório policial na tarde desta quarta-feira e que ele será analisado para verificar se serão necessárias novas diligências.